Mas eu queria também agradecer principalmente a Vitor Casadei que aceitou o nosso convite e vai conduzir o webinar de hoje Vitor é mestre em ciência da computação e é especializado em data science e machine learning aplicados em visão computacional e agora com os primeiros webinars a gente já sabe o que é data science e o que é machine learning e ele também é engenheiro de machine learning no César que ele está trabalhando agora e até quero pedir a Vitor antes dele começar a falar para ele explicar rapidinho como é que é o trabalho dele e o que é que ele faz. Vitor explicou para a gente antes e passou para a gente que ele é entusiasta de processos de manufatura aditiva impressão 3D manufatura aditiva eletrônica e acessibilidade global e já tem trabalhado aí algumas empresas nacionais e internacionais em programação web design, mineração de dados da web e desenvolvimento Linux então eu quero desde já te agradecer Vitor também em nome do do programa de pós-graduação e antropologia e de todos e todas que estão aqui com a gente hoje obrigado Vitor a palavra já está contigo a gente tem aí 40 50 minutos de tolerância para a tua apresentação e a gente vai te passando as perguntas é isso beleza bom bom dia a todo mundo bom como o Cláudio falou meu nome é Vitor eu sou a gente diz que eu sou um generalista eu acabo trabalhando com bastante coisa mas desde 2014 eu venho me especializando na área de inteligência artificial na grande área de inteligência artificial bom eu na verdade nessa semana eu estou mudando de empresa eu saí do César e entrei no Gintest e eu trabalho como engenheiro de dados cientista de dados e basicamente isso consiste em ter um grande conjunto de dados ou muitas vezes formular estratégias de capturar esse grande volume de dados de aplicações de clientes enfim ou até mesmo dados que estão disponíveis na internet como sei lá às vezes você tem um sensor que você captura uma temperatura interna mas você armazena a matéria-prima na área externa da fábrica então até esse material vir da área externa para a área interna você obviamente tem um tempo para ele chegar ao equilíbrio né então em algumas análises a gente acaba pegando informações externas como previsão do tempo para saber qual é a temperatura interna que não está sendo medida e poder e poder fazer algum tipo de análise para entender melhor quais são os resultados o que está afetando a qualidade como que eu posso melhorar algum processo enfim melhorar de alguma forma ou trazer insights que possam que possam explicar alguns alguns elementos assim que estão acontecendo que não tem explicação tá basicamente esse que eu faço envolve muita visualização de dados também ou seja como você exibir criar gráficos de forma correta de forma que facilite o entendimento tá bom eu além dessa parte mais de dados o meu mestrado ele foi muito focado na área de HC de interface humano computador e o tema geral do meu mestrado na verdade foi acessibilidade global e eu tive a assim a facilidade né o privilégio de saber como aplicar algoritmos de machine learning de inteligência artificial e como coletar dados de forma mais eficiente que ajudaram no grande assim no experimento final do meu que norteou né o meu o meu mestrado que foi uma uma grande etnografia virtual e uma análise de ground tiering no final é e isso eu fiz usando o web scraping e depois com a análise de dados tá é hoje eu vou falar com vocês é de uma introdução de web scraping tá e a ideia é eu apresentar o que é como que a gente consegue usar isso e mostrar na prática algumas ferramentas tá é bom eu acredito que vocês estão vendo minha tela já eu tá tá carregando ainda tá eu preparei uma apresentação não muito extensa sobre sobre o tema tá e depois a gente vai para uma parte prática é onde eu vou passar alguns exemplos que eu deixei prontos aqui eu acho que vão vão acabar facilitar o entendimento bom já carregou né tá certo já tá na tela isso beleza bom então introdução web scraping o que que é né web scraping a gente costuma dizer que é o garimpo da internet a nova forma de você garimpar informações por que que é o garimpo porque informação hoje em dia é mais valiosa que o outro então vira e mexe você vê aí notícias ah vazou na internet telefone de tal de tal site telefone escudastrado em tal site ou então vazou informações de banco ou coisa do tipo é isso daí obviamente que no mercado negro né o pessoal vende por valores astronômicos e uma informação de análise de mercado pode ajudar aí já falando do âmbito que não é mais legal que é legal né alguma informação privilegiada ou algum tipo de informação que possa ajudar uma empresa a conseguir ter uma vantagem sobre as outras ou prever alguma coisa de forma mais rápida é muito mais legal do que o dinheiro que está correndo ali no momento então por isso que a gente chama que é o garimpo da internet e também porque a internet tem tanta informação que é difícil de você conseguir coletar a informação que é preciosa de fato né você coleta 100% 99% você joga fora e 1% é o que você está querendo buscar né bom o web scraping ele vai ajudar você na tomada de decisões tá então você vai conseguir coletar esses dados e com base na análise deles tomar decisões entender melhor o assunto ver uma tendência enfim dependendo do que você está querendo fazer e obviamente tem duas formas tem a coleta manual onde você tem um maior controle porque querendo ou não você está analisando cada coisa que você está coletando no momento da coleta e você tem uma maior precisão justamente por essa é curadoria que a gente chama em tempo de coleta tá é no meu mestrado por exemplo eu fiz as coletas de duas formas eu fiz uma coleta com web scraping automático e uma coleta com manual por quê? em alguns contextos que eu vou falar mais pra frente ou não é permitido você usar o web scraping automático ou não é eticamente correto você usar então nesses contextos é interessante você fazer a coleta manual ela demora mais mas você tem uma garantia de que depois você não vai ter que rever tudo com o coletor tá bom a coleta automática que utiliza bots que a gente chama né ela obviamente vai te dar um volume maior de dados em um menor espaço de tempo tá só que você vai ter que fazer uma curadoria maior né muitas vezes esses dados eles não vêm formatados da forma que você quer e aí você vai ter que formatar eles às vezes você tem que aplicar algum tipo de transformação às vezes tem dados que foram coletados que são irrelevantes você tem que excluir então né você tem uma trade-off grande aí em relação à parte manual e automática entretanto por que que o webspread automático é tão utilizado e é uma buzzword que tá aí muito conhecida hoje em dia né porque embora você pegue muita informação que não é não é o que você tá querendo a quantidade de informações que ele pega é muito grande e isso acaba compensando tá bom quais são os benefícios então né bom os benefícios como que eu disse já pode ser ideias ou insights de negócios ou seja você conseguir fazer uma um comparativo com uma competição né com outras empresas ou com outras indústrias você poder validar hipóteses e derrubar mitos ou seja se você considerar que a internet está correta ou que os sites que você está procurando são sites confiáveis né obviamente né as fontes de dados você pode identificar quais tendências são mais populares por exemplo é você pode pesquisar sites de notícias que são confiáveis e ver se a vitória recente do Biden nos Estados Unidos está sendo positiva ou negativa no âmbito mundial não no âmbito dos Estados Unidos mas no âmbito mundial isso você pode ver com coletivizados com web scraping outros assuntos você pode ver por exemplo você pode ter uma hipótese ah hoje em dia a gente tem mais acesso a informação sobre desmatamento você pode fazer o web scraping sobre esse tema e comparar a quantidade de de dados coletados por período né por data de publicação e aí você comparar se há dois anos atrás existiam mais mais artigos sobre o assunto ou se hoje em dia existem mais artigos sobre o assunto então tem várias formas de você de você conseguir ter algum ganho algum benefício do web scraping além disso você tem obviamente as economias de tempo e esforço com o uso de bots a gente vai ver que o web scraping você pode fazer localmente no seu computador ou você pode fazer ele usando algum tipo de serviço um servidor na cloud novamente ele vai trazer maior precisão para você porque você vai poder se dedicar a outras outras atividades enquanto o web scraping está rolando ali depois você precisa analisar e obviamente por ele ser um processo automático não existe tanta de pausas você pode fazer o trabalho de coleta que você ia fazer em uma semana ou você pode deixar um dia rodando de forma intermitente enquanto você faz a sua tarefa e voltar e está pronto o computador afinal ele não precisa não precisa dormir não precisa parar para o cafezinho bom além disso você tem dados mais precisos do que você fazer uma uma coleta sem muito critério ou seja é interessante que você faça um filtro de domínios escolher aqueles domínios que são de fato interessantes que tem de fato algum tipo de de credibilidade para o assunto que você está procurando você pode também em muitos portais fazer esse tipo de filtro por período por palavra-chave enfim você elimina um pouco a questão do bias pessoal eu acho que pelo que vocês comentaram na aula anterior foi comentado sobre o bias em algoritmo de machine learning certo e geralmente essa influência né que acaba sendo inerente né e acaba acontecendo ela ocorre porque nós humanos acabamos interferindo de forma assim sem sem querer mas acaba interferindo na forma como como as coisas são implementadas tá e quando a gente faz a coleta manual por exemplo a gente acaba colocando os nossos sentimentos ou os nossos pré-conceitos na análise dessa coleta e aí acaba que muitas vezes a gente pode se arrepender depois putz aquele artigo eu poderia ter coletado ele ia ser mais interessante agora e aí como é na internet você nunca mais acha aquele negócio e com o web spray automático não tem isso ele vai coletar qualquer coisa que se assimile aquilo que você tá querendo procurar então então você não tem esse bias pessoal e ele é muito importante também para pesquisas de mercado como eu falei pesquisas de intenção então os benefícios são muitos como a gente pode ver né bom o que que são os contos né bom a primeira coisa que é muito importante que vocês entendam é que o Lscrp automático ele tem baixa generalização os computadores eles funcionam muito bem para executar tarefas para as quais eles foram programados para executar tá o que que isso significa que se você por exemplo se você tem um um software tá que é um programa que o trabalho dele é capturar o áudio de dessa conversa que ele está tendo aqui do do Google Meet tá e aí você quer colocar o áudio de um vídeo do YouTube ele não vai conseguir capturar o áudio desse vídeo do YouTube por quê porque ele foi programado específico para capturar o áudio do Meet então ele não é genérico o suficiente e o web scraping é a mesma coisa se você fez um algoritmo de web scraping para atuar em um site em um domínio ele não vai funcionar para outro domínio então você tem que construir uma estrutura para fazer o web scraping de cada domínio de forma separada tá em comparação com nós humanos obviamente a gente consegue se adaptar e ir pesquisando e olhando diferentes designs que tem na nossa tela que tá aparecendo e a gente consegue coletar as informações o web scraping é diferente além disso você tem algumas dificuldades com particularidades de design né então o que acontece quem nunca entrou num site e a primeira coisa que aparece é um banner ah desative seu adblock ou então você aceita os cookies ou então ah olha essa oferta aqui e beleza se é um site que sempre aparece esse banner você até consegue programar o web scraping para tirar esse banner tá agora se é um site que aparece às vezes o banner tem muitos sites que o pessoal é um programa para depois que a pessoa tá lá dois minutos o banner aparece por exemplo aí vai ser muito difícil do web scraping ter essa inteligência para lidar com isso ele é um ele vai ser um vocês vão ver que ele vai ser um software burro que ele vai fazer exatamente o que você diz vai fazer exatamente o que você diz de uma forma muito eficiente tem alguns sistemas de web scraping que não funcionam muito bem com javascript o que é javascript? são informações que são atualizadas em tempo real sem atualizar a página então voltando lá para a eleição dos Estados Unidos que teve nessa última semana se você acessasse qualquer site que estava falando sobre a disputa e tal em tempo real aquela página estava atualizando e você estava vendo a porcentagem de votos contados quantos votos tinha para um e para outro e isso estava sendo atualizado usando uma linguagem que se chama javascript é muito utilizado na web e é muito difícil de um web speaker conseguir lidar de forma completa com essas atualizações que não envolvem atualizar a página por fim você tem o catcher muitos sites tem proteções contra bots que vão exigir você resolver algum tipo de puzzle ou digitar um texto que está em uma imagem ou sei lá clicar nos padrinhos que tem semáforo tem várias formas de ter explicação e esse catcher existe justamente para ter certeza de que o site não está sendo acessado por um bot ele está sendo acessado por um humano e obviamente que o catcher sendo um robô sendo um software ele não vai conseguir resolver esses tipos de de impedimentos além disso a gente pode ter alguns portais ou sites que eles têm proteção por IP o que significa proteção por IP quando você executa um software de web scraping ele está usando você está executando ele localmente ele está usando o seu endereço local para fazer essa pesquisa e se ele acessar muitas vezes a mesma página de forma contínua o servidor em que essa página está alocada ele vai falar se tem alguma coisa errada tem alguém que está atestando muitas vezes e um dos ataques que existem hoje em dia é justamente você criar robôs que acessam muitas vezes só que de forma maliciosa para tentar derrubar cada acesso que você tem querendo ou não é um recurso que está sendo usado no servidor então muitos sites acabam bloqueando acessos contínuos de IP além disso você pode ter dificuldades na análise de dados vocês vão ter alguns exemplos aqui de análises que eu coletei de dados que eu coletei e você pode ter dificuldades com o uso de cookies e personalização o que é isso? quem nunca pesquisou abriu uma aba do Google e pesquisou sei lá celular um celular novo que você está pensando em comprar aí depois você entra no Facebook e aparece um banner ali da sua da Samsung olha celular da Samsung tal 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 por que que eles conseguem saber isso? porque a gente tem os cookies que são informações de o que a gente pesquisou com salvas no do que a gente digitou com salvas no nosso computador e que esses sites conseguem acessar e muitos sites acabam fazendo o que? eles acabam usando essas informações de cookies para personalizar a experiência ou seja para se a pessoa pesquisou muito sobre política por exemplo eles podem acabar mostrando post sobre política primeiro entendeu? então pode ser que aquilo que você acessa no seu navegador não é a mesma exatamente a mesma coisa que o webspaper vai acessar por isso que é sempre importante você tentar acessar como aba anônima para ver exatamente o que ele vai ver além disso alguns cuidados tá primeiro é muito importante deixar claro que o webspaper não é ilegal tá entretanto existem políticas de termos de serviço em cada site o que isso significa tem site que vai permitir que você use webspaper tem site que não isso pode estar nos termos de serviço do site quando isso existe outra forma ele tá no robot.dxp vou entrar em mais detalhes daqui a pouco ele é um arquivo que ele tem algumas informações de inscrições de coleta você pode ter leis locais do país da hospedagem aqui no Brasil não tem problema mas sei lá pode ser que na Arábia essa audita tem além disso se você tem um alto fluxo de acesso você pode ter o seu IP bloqueado temporariamente como eu já falei anteriormente você pode ter proteção de coleta de dados dos sites tem sites que implementam isso tem sites que você não consegue dar control Z nele c control Z então pode ter esse tipo de coleta e sites você tem diferenças com login e sem login né e aí tem algumas conversas éticas se é ético você acessar um site que precisa de login porque aquela informação é protegida bom o que é esse robot.txt tá basicamente ele é um arquivo geralmente ele está no site barra robot.txt então sei lá o site do G1 a gente acessaria g1.1 g1.globo.com barra robots.txt ele vai ser um arquivo texto e ele tem essa estrutura aqui então a gente pode ver por exemplo eu tenho aqui user agent tá user agent é qualquer agente ou seja qualquer pessoa que está acessando e esse asterisco aqui ele diz que é qualquer um você pode ter um user agent aqui ele está escrito bot então tudo que tem abaixo desse user agent todas as informações é só referente a bot ou seja o web mas geralmente ele tem esse asterisco aí você tem esse desallow tem o desallow barra error e o desallow barra browse que eu coloquei como exemplo isso daqui são páginas que não devem ser coletadas então você tem que colocar uma exceção no seu algoritmo de app scraper para não coletar dados dessa página tá tem esse crawl delay 5 o que que significa isso né lembra que eu falei que se você acessar muitas vezes um site você pode acabar de forma contínua você pode acabar consumindo muitos recursos desse servidor e fazer com que ele caia então esse crawl delay é uma recomendação que o programador colocou para que você execute o seu é sua coleta com um intervalo entre as coletas então aqui em segundo ele está falando que você tem que coletar com 5 segundos de delay bom além disso só voltando aqui rapidamente ele tem outras informações que é esse crawl delay e crawl rate que a gente vai ver isso mais pra frente mas são todas as informações que tem nesse robot com o txt tá ok vamos lá bom aí eu vou passar alguns exemplos aqui de casos de uso que a gente pode ter no software tá bom a gente pode ter agregadores que é coleta de dados de múltiplos sites para comparação de dados e preços a gente vai ver isso a gente pode ter por exemplo pesquisa de preço de hospedagem ou de aéreo né isso eu vi que alguém mandou uma pergunta aqui sobre crawl delay por exemplo em sites como o site hub que limitam os valores é uma forma de crawl delay então a gente tem pesquisa de preço de hospedagem então a gente pode acessar por exemplo o computer advisor bulking flight radar e pesquisar diferentes voos e comparar esses preços né ou pesquisa de contatos né como que uma o telemarketing sabe do seu telefone ou porque eles compraram isso de alguém que coletou né ou eles podem simplesmente começar a pesquisar Facebook pesquisar sites de por exemplo aquele de justiça .com enfim vários sites que podem ter o seu telefone lá e eles coletam esse telefone pra poder ligar e te oferecer alguma coisa depois tá ok quais são mais exemplos né pesquisa cientista pesquisa né pesquisa comercial e trends de mercado e pesquisa que são tudo coisas que eu já já comentei bom quais são as ferramentas e tecnologias que a gente pode usar primeiro a gente tem as tecnologias que utilizam programação que não é o que eu vou abordar aqui tá essas tecnologias elas acabam dando uma possibilidade de personalização maior você consegue fazer mais coisas coisas com elas deixar fazer uma coisa mais robusta e aí exemplos é o Python que é o principal utilizado JavaScript tem Java também e sem programação eu coloquei aqui dois que são os mais usados e que são grátis que é o Octoparse e o WebStraper .io bom como que a gente faz o WebStraper então a gente tem que seguir basicamente quatro passos primeiro você tem que escolher a sua ferramenta e aí você escolhe se você quer a ferramenta que precisa programar ou não e se ela vai ser paga ou se ela vai ser grátis depois você identifica qual site qual domínio que você vai pesquisar você vai ver onde você vai salvar esses dados e depois a análise desses dados em si tá bom então como eu disse o Octoparse ele é uma ferramenta grátis até certo ponto ele aceita reject e at-pass depois e ele permite você exportar em alguns formatos ele tem vários tutoriais e exemplos na internet e uma limitação dele é que ele não lê PDF nem faz download de imagens ele só captura o URL tá o webscraper.io ele é grátis numa extensão do Chrome ele aceita e consegue lidar com sites dinâmicos que é aquela questão que eu falei de sites que se atualizam automaticamente ele consegue pegar a maioria ele aceita JavaScript exportação em CSV e ele tem uma boa comunidade tá tem bastante tutorial informação que o pessoal comenta sobre eles aqui tem outras ferramentas que são pagas tá e o que é importante saber mesmo essas que são grátis que eu falei ela tem a versão grátis que é o que a gente executa local e ela tem a versão paga que você coloca que você roda no servidor e depois você pega essas informações simplesmente bom ok vamos lá então é para o que interessa né primeiro só para mostrar para vocês a gente não vai mexer com o Octoparse hoje a gente vai mexer com o webscraper.io mas esse aqui é o site do Octoparse é o Octoparse.com é e ele tem aqui embaixo todas as informações e o que que o que ele faz e tal e se a gente for aqui em preços né você vai ver que ele tem o grátis é e ele tem uma limitação aqui de 10 mil é 10 mil coletas de dados por exportação tá e você pode rodar dois é duas coletas de forma concorrente ou seja ao mesmo tempo só e aí ele tem os planos pagos aqui que aí não roda local roda numa cloud vocês podem ver que é bem caro esses planos geralmente mas a gente vai usar tudo local e tudo grátis outro site que a gente tem é o webscraper.io que é o que eu vou usar hoje tá ele é bem assim fácil e interativo e novamente se a gente for ver aqui em pricing ele tem duas pelo menos duas formas tem a extensão de browser que é free que é grátis tá e tem os pagos a vantagem desse daqui é que você não tem que instalar nada no seu computador eu vou clicar aqui em instalar ele já me manda para a página do Chrome e eu consigo adicionar ele com uma extensão do Google Chrome tá bom então não precisa instalar nada no meu computador ok então eu tenho esse webscraper aqui instalado já né que está remover do Chrome mas eu tenho instalado e aí eu tenho alguns sites que eu selecionei aqui para a gente fazer umas análises tá bom bom o primeiro a primeira dessas análises que eu selecionei é aqui no site do Submarino tá então eu vou autorizar aqui o site para vocês verem eu tenho aqui uma categoria tá que tem esses computadores um tipo e tal se eu entrar dentro desse cara aqui você vai ver que eu tenho subcategorias certo e aqui eu tenho os produtos dessa subcategoria tá beleza então deixa eu voltar aqui para para a página anterior que eu estava querendo que é a página só de computadores e notebooks da Dell tá bom e aí eu vou fazer um webcrawler que ele vai coletar para mim por categoria e por subcategoria já quais são os computadores que a Dell tem tá como que eu vou fazer isso bom primeira coisa a gente tem que abrir o webcraper.io ele foi instalado no computador e para abrir ele você tem que clicar com o botão direito na página e clicar aqui em inspecionar ou clicar ctrl shift e quando a gente clica isso ele vai abrir esse negócio aqui embaixo ou pode ser que ele abra aqui do lado também mas é mais fácil a gente vir aqui e mandar ele para baixo tá e é que você vai ver elementos consoles não sei o que e aqui a última coisa vai ser webcraper é isso que a gente vai usar tá bom vamos lá primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um sitemap um sitemap é você dizer para ele por onde ele vai começar e a estrutura que ele vai funcionar então eu vou copiar essa URL que está aparecendo aqui em cima vou vir aqui create new sitemap create sitemap eu vou colocar um nome aqui então vou colocar submarino del e vou colocar URL uma coisa só é que aqui no sitemap ele só aceita letras minúsculas tá então se eu colocar maiúscula por exemplo ou algum é algum caráter é muito diferente ele não vai aceitar então vou colocar só minúsculas beleza eu coloquei aqui o da Dell e vou clicar em create sitemap beleza ele criou e agora aqui ele apareceu para eu adicionar um novo seletor beleza então vou clicar aqui em adicionar um novo seletor e o que eu quero fazer primeiro se a gente for pensar em como nós faríamos essa coleta eu ia vir eu ia entrar na primeira categoria certo eu ia entrar depois na subcategoria e aí eu ia coletar computador por computador terminei de coletar esse daqui eu voltaria e ia para a segunda subcategoria e novamente fazia a coleta voltava e fazia assim beleza então é isso que a gente vai fazer a gente vai fazer com que primeiro ele clique em cada uma dessas categorias aqui bom então eu vou colocar aqui como o ID o identificador só para eu saber categoria Victor eu só uma coisinha deixa eu ver se eu consigo talvez tem a gente que ainda está um pouco perdido só para a gente tentar fazer uma recapitulação o Webcrawler que você vai fazer seria colocar aí nesse Webscrapping o código ou o procedimento para ele coletar os dados que você está querendo não é isso? isso eu estou programando o que ele vai fazer digamos assim eu estou dizendo passo a passo o que ele vai fazer e o teu objetivo nessa construção do Webcrawler é pegar os tipos de computador e seus preços ou o que você porque a gente sabendo já o que você vai coletar o que eu vou coletar no fim é o computador o preço já classificado por categoria e subcategoria pronto mas alguém aí tem alguma só deixa eu só perguntar para o pessoal não ficar tão para trás tem alguém aí que ainda não entendeu o que é o Webscrapper e o que é exatamente o Webcrawler que ele vai fazer porque aí a gente já passa adiante talvez hoje a gente estoure um pouquinho porque realmente é mais estoure um pouquinho o tempo eu digo que é um pouquinho mais complicado pronto então vamos lá então vamos continuar só para recapitular isso o Webscrapper é o programa que é uma extensão do 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 Chrome que você vai conseguir coletar geralmente o por favor me corrigir se eu estiver errado Vitor esse tipo de coleta no Webscrapping com essa extensão geralmente são dados que já estão tabulados mesmo que a gente não perceba na página suas páginas estão tabuladas pelo código HTML e os dados geralmente também eles estão numa estrutura pré-determinada envolve números também quando a gente quiser coletar textos geralmente a gente usa de outros procedimentos e o tipo de coleta que Vitor vai mostrar agora é essa e usando essa extensão do 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 Chrome e que não precisa de linguagem de programação ele tem essa interface melhor pra gente que não entende de linguagem de programação não é isso Vitor? Exato eu vou mostrar esse primeiro que é uma mais simples que é coleta de textos e tal mas vai ter outras que coletam de textos de blogs por exemplo massa então vamos lá eu tava aqui deduzindo que o pessoal podia ter essa dúvida porque foi foi as dúvidas que eu tive quando eu vi isso a primeira vez. Vamos lá, então. Valeu. Beleza. Bom, então, recapitulando, eu coloquei aqui um nome, que é o link da categoria que eu vou querer pegar, e aqui tem um tipo. Se a gente clicar aqui em tipo, ele tem vários tipos. Ele tem texto, ele tem link, ele tem um monte de coisa. Está vendo? Bom, o que eu quero que ele faça é que ele clica em cada categoria e depois clica em cada subcategoria, para daí ele coletar os dados. Então, o que eu quero que ele faça é clicar no link. Então, por isso, eu vou selecionar link, que é o que ele vai coletar. E aqui tem o seletor. Eu vou clicar em select e aí vocês podem ver que conforme eu passo o mouse aqui, ele meio que já mostra para mim, ó, se você clicar, eu vou coletar tal coisa. E é o que eu vou fazer. Então, eu vou clicar aqui em computadores. Ele já marcou esse cara aqui. Eu vou clicar em tablet, iPad, geralmente ele já coleta tudo. Então, vocês podem ver aqui que ele coletou tudo para mim. Ele já identificou que isso aqui é uma lista e tem várias categorias. Por vezes, pode ser que você tenha que clicar mais do que em dois elementos para ele identificar, mas ele é inteligente e insuficiente. Bom, agora que eu selecionei e eu vi que está bom, eu tenho que clicar aqui em don't select. Se eu não clicar aqui, ele não vai deixar a gente salvar. Ok. Eu vou selecionar esse múltiplo porque são múltiplos, múltiplas categorias que eu estou selecionando. Então, eu cliquei aqui. E aí, eu posso, então, ver esse data preview, que é ver o que eu estou coletando. Se eu clicar aqui, eu posso ver aqui que eu estou pegando a categoria computadores, é esse link aqui. Categoria notebooks, é esse link. Softwares, é esse link. Então, beleza. Eu estou vendo o que eu estou capturando o que eu quero aqui. Vou fechar e vou salvar esse seletor. Tá bom? Ok. Então, eu tenho a categoria. Agora, eu tenho que capturar a subcategoria. Então, eu vou entrar em qualquer um aqui. Vou entrar, sei lá, em notebooks. Certo? E eu vou acessar aqui também porque vai ser um filho desse cara aqui. Certo? A subcategoria está dentro da categoria. Então, novamente, eu estava aqui, eu cliquei em categoria. Você pode ver que apareceu aqui. Eu vou criar uma subcategoria, que é a subcategoria, que é a filha dela. Então, subcategoria. Link. Novamente. Aqui, eu quero que ele clique ainda no link para daí eu começar a pegar as informações do computador. Então, isso daqui vai ser um link também. É a mesma coisa do anterior. Eu vou clicar aqui em select. Se eu clicar em doido aqui, ele já vai pegar em tudo. Está vendo? Eu vou clicar aqui em done select. Clicar em múltiplo, porque são múltiplas as categorias que eu estou pegando. E, se eu olhar data preview, eu consigo ver que ele está pegando exatamente as categorias que eu estou aqui. Ok? Beleza. Uma coisa que é importante, está vendo a sua parte de parent selector? Lembra que eu falei que subcategoria é filho de categoria? Então, quem que é o pai? Quem que é o parent dele? Ele já deixou aqui selecionado. Categoria é link. Então, não precisa não mexer nisso. Mas, só para vocês terem uma ideia, tá? Aí, eu vou salvar esse coletor. Beleza. Então, eu tenho mapeado a categoria e a subcategoria. Agora, eu vou entrar numa subcategoria dela. Então, notebooks. Tá? Ok. Aqui, eu estou na página que está mostrando para mim todos os notebooks. Certo? O que que eu quero que ele faça agora? O que eu quero é que ele entre em cada notebook. Certo? Então, eu vou entrar aqui no subcategoria link porque vai normalmente é um filho. Eu vou criar um novo seletor que vai ser produto link. Certo? É o link desse produto. Se eu clicar em qualquer um desse daqui ele vai para a parinha do produto. Isso daqui também vai ser um link. Tá? eu vou clicar aqui em select e se eu passar o mouse aqui por cima você vai ver que ele está mostrando o link que eu posso clicar em qualquer lugar aqui que ele vai. Tá vendo? Então, novamente vou clicar em um clicar em dois e ele já pegou tudo. Tá vendo? Esses daqui de baixo são produtos aqueles relacionados que eles mostram. sabe? Eu não quero eu quero que ele pegue os produtos que estão aqui nessa categoria só. Então, foi o que ele selecionou aqui. Dando select. Novamente são múltiplos. Então, eu clico aqui em múltiplo. a minha categoria PAI é a subcategoria e eu posso dar o data preview e ele tem aqui o link que eu quero que ele pegue de cada um. Tá? Ok. Eu vou salvar esse seletor aqui. Beleza. Então, a gente fez o caminho até a gente chegar aqui no produto. Tá? Então, a gente está no mínimo que a gente pode ir. Aqui no produto eu posso, então, coletar várias informações. Então, eu vou entrar aqui na página do produto. Então, se a gente vê o caminho aqui em cima a gente tem o root que é o site que é o barra dela que eu tinha entrado a categoria subcategoria e agora eu estou na página do produto. E aqui é o que eu vou dizer o que eu vou coletar de informação. Então, eu vou adicionar um novo coletor e eu quero coletar o nome do produto. O tipo é texto porque o nome está aqui em texto. Certo? Então, o tipo é texto eu coloco em select e está vendo que ele vai mostrando cada informação para mim? O que eu quero é esse nome. Então, eu clico aqui uma vez. Como é só um por página eu não tenho que clicar em múltiplo ou clicar em vários. Eu vou clicar em done. Se eu clicar aqui em data preview ele está mostrando o que eu selecionei. Certo? Eu não preciso clicar em múltiplo novamente porque é só um por página e o pai dele é o product in-se. Vou salvar. Aí, eu quero coletar o preço. Então, preço. Novamente, é texto. Eu vou clicar aqui em select. Você pode ver eu passando o mouse aqui eu consigo se tornar só o preço. Preço. Done. eu clico aqui em data preview eu consigo ver o preço que ele está pegando não preciso clicar em múltiplo o país já está certo salvar. Ah, eu quero pegar a descrição vamos pegar mais alguma coisa aqui descrição descrição opa eu vou botar descrição texto descrição descrição não preciso clicar em múltiplo eu vejo aqui que ele está pegando em saldo Ah, tem outras informações? Tem tem aqui por exemplo a imagem eu posso pegar o link dessa imagem aqui vamos lá imagem Victor uma pergunta aqui então ele vai fazer a coleta de um por um somente a partir do primeiro exemplo? Isso exato já programei de uma vez ele vai conseguir fazer de tudo eu já vou colocar ele em execução para vocês verem então aqui eu vou pegar a imagem não é mais texto é um tipo imagem eu vou clicar selecionar e eu quero pegar só uma imagem só essa primeira aqui que aparece eu clico nela done aqui ele está aparecendo a URL da imagem certo não é múltiplo novamente eu vou salvar beleza eu já programei ele eu já disse todos os passos que ele tem que fazer o que a gente pode fazer agora se eu clicar aqui em sitemap submarino del que é o que eu criei eu posso vir aqui por exemplo e ver qual que é o grafo qual que é os passos que eu criei então a gente tem um root que é aquela parte inicial se a gente clicar em root a gente sabe que ele vai ir na categoria se a gente clicar na categoria ele vai na subcategoria se a gente clicar na subcategoria ele vai no produto e se ele entrar na página de produto eu estou colocando nome preço descrição e imagem certo beleza agora eu vou mandar ele coletar então eu vou clicar aqui em scrape aqui ele tem algumas informações intervalo e delay isso daqui são aquelas informações que eu coletei lá de tempo que geralmente você coloca pra não ou pra esperar né sua conexão é meio lenta ou pra não 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 causar algum tipo de de problema pro site pro servidor que o estar acessando então isso daqui é um intervalo que ele vai fazer uma coleta e outra e isso daqui é o tempo que ele vai esperar pra página carregar isso daqui então em milissegundos então aqui eu tenho dois milissegundos dois milissegundos que dá dois segundos então vou clicar aqui em start scrape vocês percebem que ele abriu uma nova janela naquela página inicial ele entrou já na categoria agora ele vai entrar na subcategoria aí ele vai entrar nesse primeiro cara aqui isso na verdade ele vai lançar no primeiro vai entrar em algum aleatoriamente aí agora ele vai coletar as coisas coletou ele vai pro próximo ah coletou tudo ele vai pra outro subcategoria agora ele vai coletar tudo sem essa página aqui ele tá fazendo tudo sozinho não tô clicando em nada tá ó ele tá entrando em cada uma delas e coletando de cada uma delas tá bom sem eu tá interferindo em nada esse processo aqui ele vai demorar um pouco porque ele vai ter que entrar página por página o que que eu vou fazer eu vou deixar ele executando aqui tá ele vai tá executando vou minimizar ele mas ele vai continuar fazendo enquanto isso a gente vai fazer o próximo exemplo beleza e aí depois eu vou mostrar pra vocês o resultado só uma pergunta nesse webcrawler que você criou ele já vai passando as páginas ele tá fazendo tudo sozinho ah não esse daqui não não página esse daqui não tá fazendo vou mostrar no próximo exemplo ah entendi ele tá pegando a primeira página de ktml porque se você rodar lá embaixo se eu quiser coletar tudo de todas as páginas acho que tem que você vai explicar deve ter que colocar o intervalo isso é o próximo que eu vou fazer agora bom então bem como o ele tá coletando aqui mas ele não tá coletando as páginas então vamos pra ir pra um blog tá esse daqui é o blog do nilson tá bom vitor só uma coisa que eu deixa eu trazer um exemplo um pouco mais próximo pra gente por exemplo se a gente for no site do TSE aí a gente consegue fazer isso com esse e a gente consegue baixar lá se você entrar no site do TSE você vai pegar os vereadores da sua cidade e aí dentro da página dessa lista de vereadores você consegue clicar no vereador e o seu número e tem lá as informações dele e dentro dessas informações por exemplo vai ter gênero cor e aí você a gente consegue por exemplo coletar automaticamente quais são os candidatos a vereador negros e negras da sua cidade e fazer uma comparação com os candidatos em geral e aí ele vai passando a página e vai colocando vai coletando isso pra gente automaticamente se a gente tem que ir lá e clicar e ver quem é isso seria uma aplicação também que o Webscraper faria sim consegue se você quiser me passar o endereço eu tentei procurar no Google rapidamente eu não achei mas a gente pode fazer isso qual que é a ideia esse primeiro eu vou mostrar alguns casos por exemplo paginação vocês vão ver tem várias formas de a gente fazer paginação isso depende do site e aí eu posso trazer na próxima conversa que a gente vai ter como que a gente consegue pegar essa informação dos vereadores por exemplo ou qualquer outra informação que o pessoal vote de menos assim ser bem interessante mas tu podes continuar como tu tava programado acho melhor a gente pode trazer isso pra próxima aula só tem uma pergunta aqui de Gabriel e pra tu continuar que é dá pra utilizar isso em rede social em tags dá dá pra usar em rede social qual que é o problema aí você entra um pouco num dilema ético tá em rede social você tem informações que são públicas e você tem informações que estão protegidas por login se você ler geralmente nas redes sociais se você ler em termos de serviço ele vai dizer pra você que o que tá público é público qualquer um pode acessar qualquer um pode ter agora a partir do momento que você tem que logar pra acessar uma informação essa informação é de propriedade intelectual da rede social e da pessoa que publicou aquilo tá então aí você já entra num dilema se você deveria ou não tá coletando aquilo mas você pode coletar sim Vitor só uma dúvida aí no caso ele precisaria então também ler as diretrizes daquela rede social ou não isso né pra poder saber se aplicaria e como aplicaria se for o caso né sim isso você tem a API tá como a gente comentou ali da API da rede social as redes sociais tem a API mas mesmo com a API você tem limitações na política da rede social então se a gente tá fazendo uma pesquisa científica da mesma forma como a gente tem que criar formulário de consentimento como a gente tem que pesquisar as leis pra não impingir nenhuma a gente tem que ler quais são as políticas pra ver se é permitido que você pode compreender com aqueles dados tá beleza tá certo bom obrigado então aqui eu tô no site do News aqui vocês aqui vocês podem ver que ele tem um monte de artigos e aqui embaixo ele tem uma página só certo eu quero coletar todos os artigos com uma página só então vamos lá eu vou clicar aqui inspecionar vou abrir vou abrir web scraper tá vocês podem ver aqui que o sitemap ele tá mostrando o da Dell que eu já criei eu vou criar um novo create sitemap tá que vai ser o do Nielsen vou colocar ele aqui primeiro e eu vou clicar aqui em ebook é página tão simples aí por que que essa página é tão simples lembra que eu falei que tem várias formas de a gente coletar as informações do site então primeiro a gente tem que analisar como que o site lida com página tem várias formas que ele pode utilizar esse site aqui se eu clicar no página dois vocês vão ver que a url aqui em cima vai mudar e ele colocou um page dois aqui se eu mudar essa url não preciso nem clicar se eu mudar isso aqui pra três ele vai pra página três e se eu colocar página um ele volta pra página um pra página inicial ou seja esse site aqui lida como página nação na url com isso eu posso copiar essa url colocar aqui e eu posso dizer qual que é o range qual que é o intervalo de páginas que eu quero coletar então vamos supor que eu quero coletar da página um a página 15 eu coloco assim vocês podem ver que aqui ele tá aparecendo só até a página 10 mas ele tem mais páginas aqui tá eu quero que ele colete até a página 15 colocando uma limitação então eu coloquei isso aqui ok eu vou criar esse site map agora eu tenho que fazer os seletores tá o que que a gente tem que selecionar aqui a gente tem que selecionar os links certo ele não tem categoria sobre categoria eu só tenho um link então adicionar novo seletor então colocar artigo link que é o link de cada artigo aqui o tipo vai ser um link tá vou selecionar e aí você pode ver aqui que ele vai tem várias tem várias coisas aqui eu clico no primeiro no segundo no terceiro e aí eventualmente ele vai selecionar todos pra mim vou dar uma bugadinha às vezes ó ele tá meio bugado visualmente mas ele tá selecionando tudo aqui deixa eu cancelar e fazer de novo só pra ver se eu consigo fazer com que ele não fique bugado visualmente só pra vocês ver ó vou clicar o primeiro segundo aqui aqui agora aí pegou tudo entendeu aqui ele tava meia só o visual da que tava errada vocês podem ver que ele pegou tudo que tem na página aí pra financiar tudo você pode eu clicando ou clicando e segurando shift no teclado tanto faz aí eu vou clicar aqui dando select são múltiplos na mesma parte então clipe em múltiplo e se eu clicar aqui em data por view eu tô vendo que ele tá pegando tudo ok o pai o pai dele é o root mesmo então eu vou salvar beleza ok salvei depois que ele pegou o nick em cada um o que que ele tem que fazer ele tem que entrar dentro desse cara aqui então vou entrar dentro do primeiro tanto faz qualquer um e aí aqui tem um monte de informação que eu posso coletar então vamos pegar algumas informações aqui lembrando que eu tenho que entrar dentro do link aqui também no seletor pra eu montar aquela árvore eu vou assinar um novo seletor como filho e ele vai ter o título é tipo texto mesmo e eu vou selecionar aqui o título done se eu clicar em data preview eu vejo que eu estou selecionando o título o pai dele é artigo link eu não preciso colocar múltiplo porque ele não é múltiplo ele é um só por página aí eu vou clicar outro que é o sumário sumário resumo é texto eu vou pegar aqui consigo ver o data preview então está certo eu quero pegar o autor eu dei aqui e está o nome do autor beleza o nome do autor está aparecendo ok aí eu posso pegar várias outras coisas eu posso pegar aqui a data eu posso pegar os tópicos eu posso pegar o texto inteiro então vamos pegar o texto inteiro eu vou selecionar aqui vocês podem ver que eu posso selecionar parte do texto ou conforme eu for movendo aqui eu consigo pegar o texto inteiro está vendo aqui eu estou pegando só partes mas conforme eu vou andando aqui eu pego o texto inteiro eu vou clicar aqui para ele pegar o texto inteiro e a gente pode dizer que ele pega tudo que tem aqui de texto de imagem de tudo tá vendo beleza então dando select se eu clicar aqui em data preview ele vai mostrar um monte de texto sem formatação mas é isso que a gente quer mesmo e salvar o selector beleza vamos ver qual que é o gráfico desse cara aqui novamente a gente tem um root a gente tem um link do artigo e aí a gente tem título resumo autor e conteúdo que a gente tá pegando beleza antes da gente executar isso daqui vamos ver se terminou o outro não terminou ele tá rodando ainda ele demora pra rodar se a gente vir aqui a gente pode eu tô na outra página na página do do submarino eu posso tentar clicar aqui em refresh e ver os dados que ele tá coletando nesse momento então eu consigo ter um preview do que ele tá coletando tá vendo mas vamos deixar ele terminar bonitinho tá qual que é a vantagem a vantagem é que eu posso rodar duas coisas ao mesmo tempo tá bom então eu vou voltar aqui no nielsen e vou mandar ele rodar isso daqui também então vocês podem ver agora vou colocar um lado ao lado aqui ele tá fazendo os dois e aqui nesse daqui porque eu coloquei aquela questão da página de 1 a 15 ele vai coletar da página de 1 a 15 entendeu então vocês podem ver aqui ele tá coletando tudo de uma página aí ele terminou ele já vai pra outra fase informática a gente nem vê ele mudando assim de fato mas ele tá cortando de várias fases se eu clicar aqui em refresh a gente vai ver aqui ó ele começou a coletar da página 15 começou de trás pra diante então página 15 15 vamos ver se ele quer página 15 eu acho que ele já foi pra 14 página 15 aqui ó aqui ele já foi pra página 14 então ele vai colocando de cada um qualquer pergunta eu tava só explicando aqui porque é que você pode rodar fazer duas coisas ao mesmo tempo porque ele abre a estrutura de cada site né que é quando você vai e clicar e inspecionar inclusive quando você clica inspecionar se você já instalou essa extensão como você tá mostrando aqui essa parte de baixo que tá na tua tela ele já vai pra aí se você instalou esse webscraper a última aba vai ser justamente o webscraper que aparece aqui onde você tá mostrando que é porque você instalou a extensão primeiro então se você abre vários sites e clica do lado direito ele vai abrir a função do webscraper de cada site de cada de cada página que dá pra fazer ao mesmo tempo e ele tá rodando em cada aba tá então cada aba roda uma instância diferente por isso que eu consigo trazer dois ao mesmo tempo o que é importante só você pensar enquanto você tá fazendo isso isso daqui tá usando recurso no seu computador tá então aqui eu tô trazendo a janela que é do meu computador então aqui eu tenho google chrome que é onde ele tá executando vocês podem ver que ele tá usando aqui 60% da minha CPU e 3 gigas de memória RAM ah eu vou fazer um site que é muito grande eu quero coletar da página 1 até a página 200 cada página que você coleta ele vai aumentando a memória RAM vocês podem ver aqui que a RAM tá aumentando aos pouquinhos então pode ser que você fique sem memória por isso que às vezes o que a gente faz é coletar aos poucos eu coleto uma parte agora outra parte depois e eu vou indo tá então a gente consegue ver essas informações aqui de quanto ele tá é quanto ele tá coletando aqui ele tá usando do seu computador tá bom beleza então eu tenho aqui rodando do submarino do NIC eu trouxe outro exemplo aqui que é esse outro site aqui treina web tá ele é um site de blog só que vocês podem ver que a página dele é um botão de carregar mais tá então eu tenho que desligar esse botão pra que ele carrega mais obviamente se eu tentar aquela mesma forma que eu fiz o outro colocar a página de um a tanto ele não vai funcionar por quê porque se eu posso clicar aqui em carregar mais ele não muda o URL tá vendo bom como que a gente faz esse cara aqui então ele tem que ser um pouquinho diferente mas não é muito complicado não ele na verdade vai ficar menor do que o outro até eu vou clicar aqui em inspecionar web scrapper eu vou criar um novo sitemap eu vou clicar também na web padrão vou copiar essa URL aqui beleza eu vou clicar aqui em criar sitemap aí eu vou clicar o seletor tá beleza o seletor se a gente for ver aqui o que eu quero que ele me clique eu quero que ele clique na minha na minha paginação certo então eu vou colocar é no web paginação tá o tipo vocês podem ver que eu tenho um cara aqui que chama element clique tá e é justamente esse cara aqui que eu quero element clique se eu clicar ele vocês podem ver que ele apareceu dois caras aqui o seletor e o clique seletor tá o seletor é o seletor normal é o que eu quero clicar então eu quero clicar aqui no artigo tá pra eu abrir o detalhe do artigo então eu vou clicar em select e eu vou selecionar aqui pra ele clicar no artigo você pode ver que eu posso vir aqui e posso tá vendo então o meu seletor vai ser os artigos aqui ele selecionou todos os artigos o o clique selector ele vai ser o botão de load more tá então clique selector aqui eu vou colocar load more só uma coisa eu esqueci de clicar no dano aqui e ele não pegou esses caras eu vou colocar novamente dano como que eu sei porque a gente tinha aparecido aqui ó deixa eu clicar aqui em data preview tá vendo que ele tá clicando aqui ó eu não tô clicando ele clicou uma vez ali tá vendo aí o tipo do clique ele tá aqui clicar uma vez não eu não quero clicar uma vez eu quero que ele clique mais ele vai parar quando não existe mais coisas ou seja ele vai clicar load more até não ter mais certo aqui eu tô falando pra ele clicar sempre que tiver um texto único tá e eu vou colocar o múltiplo como verdade porque eu tenho múltiplos elementos na minha página aqui eu tenho esse descart initial elements tem algumas opções daqui isso daqui pode ser que gere duplicações mas duplicar você consegue eliminar depois no ensino então eu sempre coloco nunca descartar porque você não tá perdendo nenhum dado e esse delay é o tempo que demora pra você clicar em load more e carregar novos novos elementos aqui ele tá dois eu vou colocar pra um segundo tá e vou salvar esse seletor tá bom beleza salvei esse seletor agora agora se eu executar esse cara aqui né se eu colocar aqui em data preview você vai ver que ele tá clicando em tudo tá vendo tá clicando no mod deixa eu arraigar essa página pra ele falar de fazer isso certo então ele tá clicando no mod ali e tá indo e tá indo nos próximos certo bom o que que eu tenho que fazer agora agora o que eu tenho que fazer é justamente pegar as informações do que eu quero ou seja eu entro nesse link de paginação e eu entro aqui eu posso pegar as informações desse site correto bom e é isso que eu quero pegar tá bom então vamos lá eu vou clicar no novo seletor e eu vou pegar um título esse aqui eu vou fazer mais simples título texto ah tá vamos fazer o seguinte então vamos deixar esse daqui assim por enquanto eu vou pegar então o deixa eu pensar aqui pra ficar diferente dos outros enfim eu vou pegar o link por que nesse daqui a gente selecionou o quadradinho inteiro certo só que o quadradinho inteiro não é necessariamente o link agora eu vou pegar o link de cada um tá então eu vou vir aqui pegar o artigo link isso daqui vai ser um link e vocês podem ver que ele apareceu o artigo inteiro o que eu quero pegar eu quero pegar o link dele então eu clico aqui dando eu vou pegar ele vai abrir todos mas ele tá pegando o o título não é múltiplo porque é um só que ele tava mostrando aqui lembra vou salvar o seletor tá então novamente né deixa eu só atualizar aqui novamente eu vou editar aqui só pra gente ver aqui como eu no outro eu solucinei tudo né esse daqui tá aparecendo de um a um então eu quero pegar o link dele beleza então salvar o seletor beleza agora que eu peguei o link ele é capaz de clicar nesse link e entrar então eu vou entrar dele aqui vou entrar no link e aí agora eu consigo pegar por exemplo o título peguei o título tá aí dele é artigo link beleza não é múltiplo salvar vou pegar o título e vou pegar a data só pra ficar mais simples esse daqui aqui é a data 11 de novembro de 2020 ok pegou a data beleza salvar aí agora vamos ver como ficou esse grafo eu tenho root o root vai pra paginação que eu fiz vai pro artigo e aí tem o tipo de data que eu tô pegando tá bom é isso daqui vamos ver ele tá executando ainda esse e esse beleza como eu falei ele demora um pouquinho só uma coisa pro pessoal entender quando a gente tá selecionando aqui que ele usa o select não é um copia e cola do texto né a gente tá a gente tá trazendo a estrutura html lá depois o web crawler ir lá naquele lugar e fazer a mineração da informação ou seja se o site for uma bagunça e os títulos estiverem em lugares diferentes um site padronizado um site amado alguma coisa do tipo ele vai trazer informações diferentes porque a gente seleciona o lugar onde tá a informação a gente diz o que vai ser aquela informação se vai ser um texto se vai ser uma data a gente explica antes pra o o algoritmo que tá tá criando a parte do 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 web scraper e aí ele vai puxar por isso que é interessante a gente analisar o site antes de a gente fazer é o fazer o web scraper pra saber se o site tá lá padronizado os títulos estão no mesmo lugar o preço e tá colocado no mesmo lugar as informações que a gente quer estão padronizadas porque ele vai puxar justamente isso a estrutura do HTML a gente vai dar o endereço de onde a informação tá pra ele depois fazer isso pra gente automaticamente depois que tu pode responder a pergunta aqui do Gabriel e pra onde vai o conteúdo salvo sim então o Multifal complementando o que você falou é por que que eu crio um site map pra cada site justamente por conta dessa particularidade do de cada site cada site de uma forma entendeu então por isso que eu tenho que selecionar o elemento de cada um e cada um vai ser diferente não tem como eu fazer um genérico pra todo mundo tá aí a pergunta pra onde se vai esses dados aqui tá então ele tá coletando se eu voltar aqui né nos outros eu posso dar o refresh e ele tá mostrando aqui os dados que ele tá coletando tá quando ele acabar de coletar eu vou conseguir exportar todos os dados de uma vez só ele vai fechar a janela que ele tá coletando vai aparecer uma pop-up aqui pra gente então não acabei de coletar tá ah eu não quero esperar ele acabar de coletar eu posso vir aqui e exportar dado fcfd aí eu venho aqui clico download eu escolho o lugar onde ele vai fazer o download e ele salto então eu acho que a gente tá com uma hora e meia aí já né eu tenho mais dois exemplos para passar de tipo diferente mas eu vou mostrar então como que é os dados que eu já coletei eu já executei isso previamente eu sabia que ia demorar então eu já executei previamente eu vou mostrar como que ficam esses dados e aí na próxima eu passo os outros exemplos que eu tinha pra passar hoje tá bom beleza Vitor tá então só pra lembrar que estão coletando aqui no background bom aqui eu tenho uma pastinha minha onde eu tenho os dados que eu coletei então por exemplo aqui ó eu tenho o do submarino isso aqui eu coletei ontem tá eu vou abrir ele num Excel da vida eu não tenho o Excel o Excel aqui mas eu tenho o LibreOff tá ele é um arquivo CSV então o arquivo CSV eu consigo abrir ele no Excel e ele automaticamente vai conseguir fazer a tabulação pra você só não se preocupar tá bom eu vou dar um ok aqui só e ele abriu aqui bom o que que eu tenho aqui ele tem essa ordem isso daqui eu posso desconsiderar tá é uma coisa interna dele aqui eu tenho o RL que ele começou vai ser sempre igual então não me interessa também aqui começa a interessar aqui eu tenho a categoria e aqui se eu quiser saber eu tenho um link dessa categoria qual que é o RL dessa categoria deixa eu só diminuir esse cara aqui pra ficar mais fácil da gente vou ver vou só mudar o meu outro monitor que é um pouco maior mais fácil eu mexer e eu já trago aqui só um segundo ok vamos lá então aqui novamente eu tenho a categoria eu tenho o link da categoria tá vendo o nosso link aí eu tenho a subcategoria lembra que eu falei que eu consegui ó esse produto aqui ele é da categoria notebook e subcategoria ultrabook o nome dele o nome dele é hp produtos que eu exportei ontem a noite então esse daqui é o da del aí vamos ver como fica o do nngroup eu vou clicar aqui em não salvar porque eu já tenho ele salvo aqui então aqui o nngroup tá eu vou abrir novamente ele vai fazer a página automática pra mim tá e beleza aqui ele tem a URL inicial tem esse ordem aqui que eu não preciso aqui ele tem as páginas ele tem a URL esse daqui você pode ver que eu executei pra mais páginas do que só aquela ele tem o nome do artigo tá assim eu coloquei o nome do artigo e o link dele tem uma outra que eu fiz do do nngroup também que eu coloquei mais dados tá ó aqui ó a página qual é o título aí aqui o título aqui é o sumário dele é o resumo aí o resumo eu tenho o autor aqui eu tenho categoria tem algumas informações pode ver que ficou um pouco ruim de visualizar isso aqui porque tem alguns caras aqui embaixo devem ter muitos dados ó aqui ó é que aqui tem o texto ó tá vendo e aí o texto é muito grande ele ficou ruim de visualizar só mas tá aqui todos os dados que eu fui coletando é deles e ele foi aqui beleza eu tenho todos os dados aqui no Excel aí eu posso fazer a análise que eu quiser em cima disso eu posso converter eles eu posso mexer eles enfim é e só pra mostrar pra vocês né eu tô aqui com o nngroup né então eu vou vir aqui e exportar como eu vou vir aqui no site map nngroup exportar como CSV eu vou dar um download aqui de novo ó esse daqui é os dados que eu tô fazendo agora que ele tá executando aqui ainda não é os dados que eu coloquei de ontem tá então aqui eu tenho o rl link tal resumo esse daqui é o vocês podem ver aqui em cima que eu tô vendo é o autor aqui eu tenho resumo e aqui eu vou tendo o texto o texto ele fica meio quebrado de mostrar aqui só tá mas eu tenho o texto aqui que ele vai mostrando pra mim o que ele tá colocando então isso daqui é tudo que eu tô coletando nesse momento ele já coletou 105 artigos até esse momento ele tá na página 9 7 5 ele tá acabando tá acabando mas enfim ele vai comentando e trazendo aqui tá ele deve tá finalizando só no próximo eu vou mostrar na próxima conversa eu tenho dois duas outras coisas de páginação que eu quero passar pra vocês que é o que aqui do Nilson eu mandei ele rodar do 1 ao 15 certo só que se a gente for ver a páginação dele aqui eu vim aqui em artigos né ele tá mostrando aqui de 1 a 10 se eu pôr no 10 ele vai aparecer mais páginas né eu vou indo aqui ele tá aparecendo mais quantas páginas tem eu não sei quantas páginas tem eu não preciso saber se eu quiser coletar tudo eu posso fazer uma forma que ele automaticamente vai pesquisar tudo vai coletar tudo pra mim tá isso daqui é uma das coisas que eu vou mostrar na próxima conversa e e sites que nem aqui eu tenho o MIT tecnologia review esse site aqui ele não tem paginação conforme eu vou chegando no fim ele carrega mais ele tem o botão de load more ali mas ele carrega mais eu não preciso clicar no botão tá vendo como que eu faço pra ele conseguir coletar dessa forma aqui então isso daqui é um outro exemplo de paginação que eu vou mostrar pra vocês basicamente coletar os dados pelo que vocês viram não é tão complicado é só você selecionar um ou outro dado que você quer coletar e ele vai coletar pra você o que que é o difícil o difícil é justamente você montar esse caminho que funcione de acordo com cada site então eu mostrei aqui três exemplos de sites pra vocês de como funcionava né um que a gente não tá lidando com paginação um que a gente tá lidando com uma paginação finita ou seja a gente tá dizendo no começo ao fim de quantas páginas ele quer buscar outro uma paginação em que ele tem o botão de clicar lá pra load more tá bom eu não executei mas ele tá aqui eu posso executar ele logo no começo da próxima do nosso próximo encontro e aí a gente acompanha a execução enquanto eu vou falando porque demora um pouco vocês viram aqui que demora e aí tem esses outros dois tipos de navegação que eu vou passar pra vocês bom agora como a gente já tá aí uma hora e meia eu queria abrir pra perguntas pra dúvidas o que que vocês têm o que você gostaria de conversar pra gente finalizar hoje e continuar no próximo encontro Vitor pra gente não ficar com o vídeo muito longo eu queria pedir pro pessoal a gente tinha aberto pras perguntas pra o pessoal fazer durante a apresentação aí eu vou pedir pra gente fazer esse encerramento e a gente trazer o restante já no próximo encontro e o pessoal já vai preparando as perguntas que tiver agora pra já fazer na próxima apresentação tua desde o início que a gente ganha um tempo pode ser assim? Não, claro pode ser é uma coisa porque o pessoal o que eu entendo que obviamente isso é mais simples do que a linguagem de programação tem interface pra gente fazer mas pro pessoal que tá vendo essa ferramenta pela primeira vez com certeza vai precisar ficar revendo o vídeo e fazendo junto não dá pra aprender assim de primeira basicamente esse recado que eu queria dar pro pessoal que tá ouvindo tá aí angustiado meu Deus eu não consigo repetir agora fazer nada tá gravado a gente pode rever isso várias vezes e consegue fazer uma coisa que eu queria te deixar também é que às vezes quando a gente tá na página a gente precisa mudar a informação na caixa de informação por exemplo as informações de casos e da média móvel da covid-19 por estado naquela página do G1 a gente tem que ir lá e na caixa mudar o estado e ele carrega de novo os dados isso também acontece muito não sei se algum dos exemplos que você vai trazer pra gente também é contempla essa esse tipo de página mas seria isso aí eu queria te pedir licença pra gente poder encerrar e continuar na próxima encontro certo? bom se vocês tiverem que nem você comentou agora da covid ou do TSE se vocês tiverem algum exemplo mandem pra mim se puder mandar até hoje mais fácil que aí eu já preparo amanhã pro próximo que aí eu dou uma analisada e eu falo sobre cada um deles como que a gente poderia coletar e eu posso trazer aqui pra gente experimentar pronto eu vou pedir pro pessoal que quiser mandar e-mail lá pro e-mail do do mini curso já tem esse exemplo aí da covid e do TSE que a gente poderia fazer também mas o pessoal tá aí livre pra mandar exemplos que a gente possa fazer eu queria agradecer imensamente de novo a Vitor por a disposição de estar aí ensinando isso aí pra gente muito obrigado agradecer de novo a Diego e a Valter e Raoni que chegou aí durante a apresentação que ele tava com outro compromisso também esqueci de avisar agradecer muito a equipe agradecer todos e todas que participaram e vou passar pra Valter pra ele encerrar oficialmente só uma coisinha antes de encerrar eu não sei se vocês perceberam a minha tela que tava rodando ainda agora ele tá só com uma janela só com a do submarino a do NN Blooper já acabou então ele sumiu a tela aqui ele deve ter aparecido eu não percebi que eu tava conversando ele deve ter aparecido um pop-up aqui agora sim a gente consegue exportar tudo se a gente tem que exportar como CSV agora vai vir todos os dados de fato se eu vim aqui mostrar pra vocês rapidinho aqui ó o primeiro que eu exportei tinha 893kb esse um que eu exportei agora que ele acabou que ele fez tudo tem um mega e 228kb então ele exportou mais coisas ele demora um pouquinho mas ele acaba só pra mostrar pra vocês mas diga aí não foi foi ótimo era basicamente pra reforçar o que o Leonardo disse e se você também tiver algum material quiser mandar pra turma a gente encaminha eu acho que a própria equipe pode pensar em mandar algum exemplo pra ele trabalhar amanhã se for o caso isso e pra facilitar também assim e caso algum aluno também tenha ou que seja aplicável a sua pesquisa e quiser testar ou quiser ajuda a gente espera até um horário assim razoável pra não mandar muito tarde e você também não conseguir ver eu teria só alguma outra sugestão o Leonardo já informou que o vídeo vai ficar disponível no YouTube pra quem quiser rever porque o ideal é que se preste atenção na aula e depois tente aplicar então a gente está demorando um pouquinho só o tempo do Google exportar o vídeo pra a conta e o Alex corta o vídeo e já aciona o canal então provavelmente se o YouTube colaborar e o Alex tiver tempo a gente tenta subir ainda hoje tá gente mas não fiquem aflitos se não der tempo pra próxima aula eu acho que assim falando por experiência pessoal eu também tenho a aflição quando a gente vê o primeiro contato acha tudo muito difícil mas eu acho que você trouxe de uma maneira muito clara muito fácil e as pessoas tem que se ater um pouquinho a estrutura de todo o processo muito mais do que o conteúdo porque isso vai isso pode ser aplicado a pesquisa antropológica de diversas maneiras então gente que precisa como o Leonardo citou analisar dados da covid ou gastos públicos por exemplo e vai atando essa estrutura que o Vitor apresentou pra gente hoje de uma maneira muito clara e muitos tem até uma banca uma barreira pro aluno dizer olha é muito difícil você tem que se esforçar muito e tal e eu não vi isso hoje é muito positivo e não sei se você acha uma boa Vitor mas parece que tem como exportar e importar uma configuração de programação né talvez não sei se você acha adequado mas se você achar adequado e quiser mandar pra gente a gente pode subir numa pasta do drive pra quando o aluno for refazer a aula passo a passo ele comparar também com o que você fez né durante a aula pra talvez se ele se der errado ele coloca o seu e vê se o seu tá funcionando enfim talvez uma forma de ajudar eu posso sim uma coisa que eu ia mostrar na próxima aula inclusive é isso daqui que é a exportação que é o que que ele mostra quando ele exporta é mas eu posso exportar e passar pra vocês sim é vai ser útil pronto tá bacana tudo que você quiser de conteúdo de vídeo material e quiser mandar pros alunos pode ao final encaminhar pra gente que a gente distribui pra eles pra eles tá certo queria agradecer e passar a palavra se você quiser dar algum recado também final ou recomendação pra amanhã fica à vontade também tá pra sexta é pra sexta é pra sexta já perdendo tempo pra sexta é bom eu só queria novamente agradecer o convite agradecer a presença de todo mundo não tenho medo de perguntar nada pode ser que pra algumas pessoas alguma parte ficou meio obscura mas vocês vão ver que conforme vocês vão fazendo vocês vão pegando a manha vocês podem ver que não tem nada muito complicado mas é uma série de passos que você tem que pensar quais são os passos que eu tenho que fazer pra que o computador repita isso então você tem que pensar nessa receitinha de bolo e conforme você vai fazer vai fazendo alguns testes e tal isso vai ficando mais fácil vai ficando mais intuitivo tá é bom e é isso gente obrigado ótimo obrigado e até a próxima aula valeu gente tchau 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 tchau